E aí pessoal, bem-vindos ao canal TV80, eu sou o Hiro e hoje é dia de trilha sonora e nós vamos relembrar da trilha internacional da novela A Viagem. Curte nostalgia e trilha sonora dos anos 80 e 90? Então TV80 é pra você! Se inscreve no TV80 porque aqui tem viagem no tempo toda semana. Então vamos pra nossa Viagem Musical de hoje? Atendendo sugestões da Simone Honoro, do Kildare Senna, do Diego Castanho e do Francisco Gomes, vamos relembrar da trilha sonora internacional da novela A Viagem do ano de 1994. A Viagem é uma novela produzida e exibida pela TV Globo entre 11 de abril a 22 de outubro do ano de 1994. E a novela foi escrita pela Ivani Ribeiro, sendo que ela é um remake da novela de mesmo nome, que foi transmitida pela Rede Tupi entre os anos de 1975 e 1976, também escrita pela Ivani Ribeiro. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da trilha sonora nacional, que eu vou deixar aqui o link na descrição pra você assistir após esse vídeo. E nesse vídeo eu fiz um resumo ali sobre toda a história da novela. Vamos enfrentar a realidade. Nosso irmão matou um homem pra roubar. Ninguém pode provar isso. Um crime que mexeu com a vida de todo mundo. E destruiu os sonhos da jovem Lisa. Vai esperar sair daqui. Revoltado com a prisão, ele só pensa em se vingar das pessoas que o traíram. O seu irmão Raul. Pra fora! Pra fora! Dedo duro! E o cunhado Theo. Um tremendo voa-vinda que sofre nas mãos de Diná. Um poço de ciúmes. É saco. Não vai ficar pegando no meu pé. Não posso trocar duas palavras com a namorada de um amigo meu. Vou virar prisioneiro agora. Uma mulher capaz de tudo para tirar o irmão da cadeia. Alexandre, pra mim é como se fosse meu filho. Que acabou batendo de frente com o famoso advogado Otávio Jordão. De uma coisa a senhora pode ter certeza. Eu não vou ter o menor trabalho pra condenar esse marginal. O meu irmão não é um marginal. Na minha opinião é. E passam a se enfrentar numa verdadeira guerra. Sabe o que que parece? Que o senhor se tornou um anjo vingador que veio pra destruir a vida do meu irmão. Eu apenas quero justiça. A viagem de Ivani Ribeiro. A nova novela das sete. Estreia nesta segunda. Então com o sucesso da novela no mês de agosto do ano de 1994. Foi lançado a trilha sonora internacional com as músicas internacionais que tocava ali na novela. E o álbum se tornou sucesso ali na época. E agora eu vou mostrar pra vocês a capa do álbum. Vocês podem ver que quem estampa a capa do álbum é a atriz Andréa Beltrão. Que fazia o papel ali da Lisa. Que era no início ali a namorada do Alexandre. Que era meio que o vilão ali da novela. A Lisa aqui nessa pose né. Deitada aqui. Ela tava bem jovem na época. Eu acho bem linda essa capa e essa pose que ela faz. Bem diferente assim da maioria das outras capas. Que normalmente só mostra o rosto do artista. Esse aqui colocou o corpo inteiro de forma assim bem criativa na minha opinião. O logo aqui da novela eles mudaram de cor né. Que era mais voltado pro lilás. Aqui ficou vermelho. E o padrão né. Nome aqui em cima internacional. E o nome das músicas aqui na lateral é igual tinha na maioria dos álbuns das trilhas da Globo. No verso aqui uma foto da Lisa já próxima do rosto. Igual era as capas das outras trilhas antigas. Como eu falei né. Que normalmente colocavam fotos assim do rosto dos atores. Mas ficou bem linda essa foto aqui. Ela com essa roupa aqui diferente da que tá na capa. Ficou bem linda. E as músicas do lado A e do lado B. E esse fundo cinza assim meio cor de cimento. Ficou bem bonito na minha opinião. Então é uma capa assim que eu acho bem legal. Bem bonita. E relembra bem a novela A Viagem. Agora vamos relembrar de todas as músicas do álbum. A trilha abre com a música I'm Your Pup. Cantado pelo Elton John e pelo Paul Young. Que era tema do Theo e da Lisa. A música 2 é a música Linger. Cantado pela banda The Cambraries. Que era tema do Raul e da Andresa. A música 3 é a música I'll Stand By You. Que é cantado pela banda Pretenders. Que era tema da Stella. A música 4 é a música Twist And Shout. Cantado pelo Chaka Demos. E Ply Sweets Jack Redkiss. E Takes Game. Que era tema do personagem Johnny. A música 5 é a música My Love. Cantada pelo Little Texas. Tema do Zeca e da Sofia. A música 6 é a música Anod Sadder Love Song. Cantada pela Toni Braxton. A música 7 é a música The Way I Feel. Cantada pelo 27 Heaven. Tema do Igor. A música 8 é a música Crazy. Cantada pelo Julio Iglesias. Que era tema do Otávio. A música 9 é a música Why Worry. Cantada pelo Art Granfoukel. Que era tema da personagem Carmen. A música 10 é a música I Miss You. Cantada pelo Hedway. Que era tema da personagem Dinah. A música 11 é a música Can You Talk. Cantada pelo Travis Campbell. A música 12 é a música Paradise. Cantada pelo Chorel. Que era tema da Bia. A música 12 é a música Paradise. A música 13 é a música Desperate Loves. Cantada pela Marta Sanches. E pelo Paulo Ricardo. E a trilha encerra com a música I Need You. Cantada pela banda BVS MP. Então como você pode ver. Uma trilha recheada de clássicos. Ali internacionais dos anos 90. Essa trilha é muito boa. Traz excelentes sucessos. A trilha é praticamente perfeita. Eu gosto bastante dela. Inclusive. Vou deixar o link dela aqui na descrição. Para você escutar ela completa. E fazer essa viagem ali. Para os anos 90. E relembrar da novela A Viagem. Eu te garanto que A Viagem no Tempo vai ser incrível. Então sim. Na minha opinião. É uma trilha muito boa. Eu recomendo você escutar. E tem sucessos que são relembrados até hoje. Gostaram pessoal de relembrar dessa trilha sonora? Se você gostou. Deixa o joinha. Ativa as notificações. E eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80.